Fala Rapaziada Gamer, aqui é Fale Seu Gameplay, trazendo pra vocês um vídeo de Natal do jogo Far Cry 3, ele não é muito temático, mas é só um vídeo ilustrativo assim, e espero que vocês gostem, se gostarem deixem o seu gostei lá embaixo, e desejo a todos um feliz Natal, falow! Fala Rapaziada 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 Fala Rapaziada